Irã, o Ministério da Defesa afirmou na terça-feira que a resposta ao assassinato do general Razem Mousav será inteligente e forte. Gaza, membros do Crescente Vermelho palestiniano, correram para resgatar pessoas dos escombros de um dos edifícios já atingidos na terça-feira em Kanuni Ones. Cisjordânia, militares israelitas afirmaram ter encontrado e destruído um laboratório de explosivos nos arredores de Tulkarn na terça-feira. Rússia, o Ministério da Defesa, disse que um navio foi atingido por mísseis lançados por aviões numa base da Crimeia. A Rússia afirmou que duas caças ucranianas foram destruídas por fogo antiaéreo durante o ataque, o que foi negado por um porta-voz da Força Aérea Ucraniana. Alemanha, chuvas fortes levaram à evacuação de residentes em algumas zonas no dia de Natal. A Rússia afirmou que uma cidade de Natal é uma cidade de Natal.